Pra dizer na análise senhoras e senhores, hoje estamos aqui com mais um simuladorzinho aí de bolzão, né? Tô jogando no PCzinho, ele tá disponível também pro Playstation com outro nome, mas é o mesmo jogo, né? Eu não joguei, mas pelo que eu pesquisei aqui é praticamente o mesmo game. Eu tô falando de Buzz Driving Sim 22 aqui no PC e no Playstation ele é EVO. Buzz Driving EVO? Sim EVO? Uma coisa assim, tá? Vocês vão ver que é praticamente o mesmo jogo, se pesquisarem. E a capinha também do jogo é praticamente a mesma. Cara, ele é um pouco diferente dos outros no sentido de não ser mundo aberto. Ele tem os mapas, mas meio que você joga fases, sabe? De cada mapa. Cada mapa tem tipo uma quantidade de fases. É mais ou menos isso. Eu vou jogar o Tutorax aqui com vocês pra mostrar o início do jogo, mas eu já joguei ele um pouquinho. Dá pra configurar gráficos, essas coisas, né? Pra rodar certinho. Ele é meio, cara, ele é meio esquisito, tá? Porque tem mapa aqui que ele rodou muito bem. E tem mapa que do nada ele, cara, despencava muito no FPS. Eu achava bem esquisito. Mas enfim, vamos lá. Mostrar aqui. Bora-se. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui no Tutorial, principalmente, cara, o FPS cai muito e eu não sei o motivo, tá? Mas depois eu vou jogar no mapa lá e vocês vão ver que tá bem de boa. Eu acho maneiro a física do game, cara. A física do busão é bem massa. Inclusive, quando você passa nos terrenos e tal. Diferente assim, né? Buraco, ou tem entulho. Vamos ver aí. Vocês estão vendo que, cara, ele tá rodando a 30. Mas é só aqui, tá? Dá pra trocar a câmera. E tudo nele conta pra você ganhar XP. Você abre as coisas através de XP, né? Você tem que fazer tudo certinho. Preparou. É tipo o bus. Aquele bus simulator, sabe? 21, 18. É praticamente a mesma pegada, Só que você não sai do busão. E como eu falei, não é muito aberto. Ele tem estágios, né? De cada mapa. Inclusive, tem o mapa no Brasil. Ó, você vai fazendo... Vai dando sinal, vai fazendo tudo certinho. Só vai ganhar um XP. Ó, vamos passando a lombada. Quebra-mola, né? Não sei como vocês chamam aí. Limite de velocidade. É... É... Ai, bati! É, freio aqui não deu muito certo. Deu ruim. Viu que até os passageiros reagiram, né? Dá nada, dá nada. Vambora. Até se você freia... É... Bruscamente. Ó, ó os buracos que eu falei. Ó, tá vendo? Ó o barulheiro que faz. Ó. Isso é um maneiro, cara. Isso é um bagulho que eu queria que tivesse nos outros... Simulador. Porque o busão realmente faz esse barulho, né? Quando você passa nos... Os asfalto diferenciados aí... O tutorial é simples, né? É mais pra mostrar o controle e as coisas que você consegue fazer. O painel, você não tem acesso, né? Ou nos outros lados que você interage. Aí eu esqueci de dar o sinal, mano. Aí, ó. Chegamos. É isso. Ainda ganho o troféuzinho de ouro. Ele tem esse esqueminha de tipo... Bronze, prata e ouro, sabe? Ó, vamos continuar aqui. Carreira. Tem uns busão pra gente desbloquear. Eu tô jogando aqui no controle, né? Vocês não tão vendo o mouse mexer aí, mas é porque eu tô no controle. E você abre com XP. Ó, tem busão elétrico. Cara, tem vários aí, né? Por isso que quanto mais certinho você dirigir... Melhor. Ó, eu desbloqueei esse elétrico aqui também, cara. Vamos jogar com esse elétrico aqui. Ó, o que eu falei sobre o mapa, ó. Tá vendo ali em cima? Né? Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Aí eu tô aqui no Brasil. Ó. Aí tem essas fases, tá vendo? Já joguei as duas primeiras. Vamos aqui pra terceira. Ó, a favelinha aí, ó. Ó, o máximo de três erros, oito erros e doze erros. Eita, agora tá... Acho que eu vou estar forte, hein? Aí, ó. Aí tem um tempo pra você chegar no ponto, né? Vocês tão olhando... Cara, sinalizar a curva esquerda. Eu nem tô entrando à esquerda. Eu tô na mesma pista. O controle do busão é bem maneiro, cara. A gameplay é muito boa. A narradora fala. A narradora do busão aí. Entrou só uma pessoa. Tá. Avenida Brasil, não sei o que lá. Geralmente esses busões elétricos não fazem muito barulho, né? O retrovisor funciona bem, né? Eu sempre falo pra vocês repararem em... Em retrovisor quando se trata de simulador, né? Não parei no sinal. Como não parei? Puxa. Aí, ó. O sinal tá vermelho. Vou parar. O barulhinho da chuva. Ó. Os NPCs são bonitinhos, né? Bonitinho. Comparado com outros aí, né? Como é que eu vi... O que eu vejo... Ah, tá. Já tá verde. Ué. Errei? Meu Deus, eu errei. Palma. Vai dar tudo certo, chat. Ó, o quebra-mola. Você não pode passar rápido também no quebra-mola. Ó, cara, eu preciso... Meu Deus, não vai ter uma rua esquerda aqui? O que é contra a mão? Espero que não. O limite era quanto? Era 50? Nossa, aqui eu fiz totalmente errado o chat. Onde o ônibus tá ali do outro lado. Eu peguei a rua errada. E daí agora eu não sei o que que acontece. Porque ele não... Recalcula o... O GPS, né? Vocês tão vendo. Vou ter que dar a volta. Como eu falei, o painel não é... Interativo, né? A gente não consegue mexer. Apesar de tá bem feitinho ali, ó. Você vê que tem os botãozinhos e tal. O GPS. Mas ele não é interativo. Uma buzininha aí. Eu já tô atrasado. Vocês tão vendo que o tempo ali tá zerado, né? Mas eu vou jogar assim só pra vocês verem o que que rola, né? Ó, freio aí com muita força. Eu já perco o ponto. Cara, o que eu achei é que aqui era só uma parada. Mas aqui é uma estrada mesmo. Nossa, eu tô indo péssimo nessa aqui, cara. Mas é legal que eles reagem, né? Eles ficam... Oh, meu Deus! É legal ter reação dos NPC. É um negócio que a gente não tem, né? No simulador. A gente tem o lance de conversa. A gente ouve, né? No Buzz Simulator a gente ouve. No FernBuzz a gente ouve também. Eles mexendo em celular e conversa e tal. Mas em reação a... A forma que a gente dirige, eles não... Quase não tem. Ah, esqueci de sinalizar, mano. Nossa, a galera vai me xingar muito aqui agora. Olá. A gente tá no Brasil, mas todo mundo fala inglês aqui. A próxima vez. Torres de Oliveira. Torres de Oliveira. É isso que ela falou? Acho que era, né? Você tá vendo quando eu freio ali embaixo, aparece a pressão do freio, né? E eu não posso frear muito forte. Você tem que andar bem certinho, mano. Bem forte. Torres de Oliveira. É, Torres de Oliveira. Olá. Visconde de Santa Isabel. Visconde de Santa Isabel? Visconde? Essa bugosa? Cara, é muito difícil frear sem perder ponto, porque... Ele demora a frear, né? Você tem que frear muito antes. Ó, galera. Fica aí em pé. Ó, Santa Isabel. Tá aqui na frente já. Aí você tem que dar o sinal, né? Que você vai parar aqui. Apagou. Calma. Visconde de Santa Isabel. Olá. Olá. Next time. Rua Palatinado. Hã? Aonde que é? Rua Palatinado. Pet. Quem conhece, quem for aí, é o da Rua Palatinado. Manda um salve pra nós, hein? E aí, o que vocês estão achando do game, cara? Eu, particularmente, acho ele legalzinho. Eu acho ele bom. Eu não sei como que ele tá o preço, mas eu peguei ele numa promoção, ele tava bem baratinho. E no console, eu não sei como ele tá, né? Então, eu acho ele uma boa opção pra quem quer começar nesses simuladores, sabe? Assim como o Bus Simulator. Não parei no sinal? Não vi. Não vi. Nunca nem vi. Dá pra ouvir a falação aí do Busão. Pra onde você virar, você tem que ficar dando seta, mano. Não importa se a curva quase não existe. Se você passa muito forte também no quebra-mola, você perde ponto. Vamos. Estamos chegando, estamos chegando. Ah tá, essa é a Rua. Cara, que barulho alto do alarme. Puxa, parece que tá aqui atrás de mim. Litoral, rio, transporte. Litoral, rio, transporte. O sinal, diferente dos outros, não desliga quando a gente faz a curva. Mas a gameplay é muito boa, cara. A gameplay e a física do Busão é muito legal. Eu acho maneiro. Eu acho maneiro. A área esquerda, eu vou... Dê seta pra direita. Sorry. Eu não sei se dá pra ver o Cristo, né? A capa do jogo mostra que sim, mas... Não sei se realmente dá. Deixa eu passar. Eu não sei se realmente dá pra ver... Tem alguma... Alguma fase aqui. Cheguemos. Passei. Parabéns. Um gratuleixo. Eu tenho um ranquezinho ali do lado. Vocês estão vendo, né? As pessoas que... Jogaram muito bem. E é isso, gente. E aí, curtiram o joguinho? Só queria mostrar rapidinho, né? O jogo em si, ele é rápido. Como eu falei, é só você ficar jogando... As fazezinhas aí de cada mapa, né? Vocês curtiram? Deixa o likezinho. Comenta se vocês quiserem que eu traga mais ele aqui no canal. Eu tô jogando a versão do PC, né? Eu não joguei a versão do Play. Gostaria de ter a versão do Play pra... Pra mostrar pra vocês também. Quem sabe futuramente aí, esperando uma promoção. E espero que vocês tenham curtido, cara. Né? Mais uma vez, deixa o likezinho. Ó, esse é o... Bus Drive Sim. Mostrando aí pra vocês. Tá neutro as análises, né? Deixa eu ver como é que ele tá o preço. Ele tá carinho, mano. Não vale. Não vale. Eu não paguei isso, tá? Eu lembro que eu paguei... Eu acho que foi uns 30 reais nele. Faz tempo já. E o jogo já tem português. Vocês viram aí. Mapa BR, enfim, né? Eu acho... Eu acho legalzinho pra quem quer começar. Esse foi o Bus Drive Sim 22. Mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. Deixem o likezinho, comentem e se inscrevam. E... Até o próximo vídeo, né? Falou.